A DECO Esclarece Saudações a todos os consumidores que acompanham mais uma rúbrica DECO Esclarece, parceria da DECO Centro e do Portal Visional. A medida IVA 0% foi aprovada no sentido de mitigar aqui o aumento dos preços de bens essenciais, compondo aqui um cabaz em que efetivamente os produtos tinham aqui a cotação de 0% de IVA, fazendo com que o consumidor no momento da aquisição tivesse um preço mais diminuto no produto. A verdade é que após a aplicabilidade desta medida, a DECO começou a receber alguns contatos de consumidores, primeiro com dúvidas de quais os bens que compunham este cabaz, mas também denunciando algumas práticas lesivas dos vendedores, fazendo com que anunciassem uma promoção de alguns produtos que na verdade não era nenhuma promoção. Nesse sentido, a DECO veio aqui lançar o desafio aos consumidores de denunciarem estas práticas, ou seja, na sua ida às compras, quando se deparar com uma campanha publicitária de um produto que faz parte efetivamente do cabaz de produtos cotados a IVA 0%, que venham aqui denunciar esta prática, porque uma vez não é aqui uma promoção, mas sim uma imposição da medida legislativa. Neste sentido, reforçamos sempre que é importante que o consumidor, quando vai às compras, esteja atento, faça uma lista de compras atempada, verifique em casa o que é que lhe faz falta e que, no momento da ida às compras, analise bem as promoções, perceba se efetivamente é uma promoção rentável, se efetivamente precisa do produto e se o supermercado em questão, a loja em questão, está a anunciar aqui um produto em promoção que, na verdade, não está em promoção, simplesmente entra dentro deste cabaz de produtos. Neste sentido, estamos a lançar este desafio na sua ida às compras e se deparar com esta prática lesiva, nos envia fotografias, nos contacte através das nossas redes sociais, do nosso WhatsApp e junte-se a esta campanha para que nós também possamos, junto das entidades fiscalizadores, poder alertar para esta prática lesiva para o consumidor. Estas medidas, efetivamente, têm aqui como principal objetivo mitigar o aumento de preços e, portanto, não deve ser aqui usada como um argumento promocional por parte das entidades, fazendo com que um consumidor adquira o produto achando que está aqui efetivamente a oferecer aqui ou a recorrer a uma promoção. Neste sentido, junte-se a nós, já sabe, e caso tenha alguma questão, alguma dúvida sobre os produtos que fazem parte deste cabaz, a DEC também está sempre disponível a esclarecer esta ou qualquer outra questão e, portanto, naquilo que dispomos de atendimento na DEC Centro, já se sabe, os nossos contactos são os habituais, 239-841-004 ou através do endereço eletrónico, dec.centro.deco.pt. Também no nosso site institucional, em dec.pt, consegue perceber em todas as ligações do país quais são os contactos, bem como em quaisquer os nossos parceiros, onde nós fazemos atendimento descentralizado e que pode recorrer aos nossos serviços diretamente no seu município. Portanto, recorde que estamos aqui a recorrer aos consumidores para denunciarem as práticas lesivas e juntarem-se a esta campanha que nós chamámos de Evilwashing. Deixo o apelo e relembrando sempre que a DEC está disponível e que está sempre com os consumidores.